Estou comendo a carne do homem todo, pessoal E está fazendo outra Eu vou comer essa carne toda, homem Estou fazendo outro vídeo aqui, hein Já comemos umas 5 porções hoje, não? Ai que beleza, pedimos outra, pessoal Manteiga de garrafa, por isso você está bom, né? Você está jogando manteiga, não é óleo não, né? Rapaz, eu estou comendo, já estou meio tonto Tanto que eu já bebi Está em pinhazinha e a chapa Parada modelo a feira Cidade Guapimirinha Tem chope também? Eu estou bebendo contigo aqui Está ali no sopor Aqui é cerveja mesmo Aqui tem de tudo Agora vamos ver o cardápio dele aqui, você vai vir aqui, ó Ó Maria Cuscuz Olha o cardápio, que beleza Só luxo, hein Vou voltar lá com a minha família Que hoje eu estou de folga, pessoal Hoje é domingo Já estou meio tonto já, tá? Não estou perto de casa, está bom demais Eu trouxe meu vidão de pimenta aqui Vou dar de presente para ele depois, ainda ele não sabe Costela com arroz Um monte de coisa aqui, ó Beleza, minha bebida está comendo Vendo o desenho, olha lá Costela com arroz, arroz, farofa Pimenta 100 horas para ir para casa hoje Já estou perto de casa Estando um amigo ali na feira divulgando Mas é pago, tá pessoal? Não é de graça não Eu estou fazendo divulgação para ele de graça O lanche que eu estou fazendo com ele aqui é pago, tá? Estou ajudando um amigo ali que está trabalhando Para o pessoal conhecer o porto dele ali que ó Maravilha o lanche dele Obrigado, obrigada